E vamos de mais um jogo da escuridão, cara, olha isso, já começou um jogo super encapetado aqui Ai, calma, nem olhei o quarto que eu tava, gente Ah, meu, a porta já tá fechando Peraí, deixa eu voltar, jogo, jogo Seu jogo, filha da p... eu nem olhei o que tinha no ambiente, caralho Que merda, galera, e agora não tem volta? Eu saí naquela porta ali e não entendi, foi nada Botaram um CD ao contrário aí, mas que raios? Filha da mãe! Meu Deus, eu vou levar da panela! Ó, que um serzinho! Que jogo medonho, dá não? Nossa, aquele cara olhando ali foi o ó, né? Obrigada, Gabi Corleone, pela 6 stars O bicho Agora ele tá desse lado 11h20, antes era que horas? Era 11h20 também? Ué, o que que eu fiz de errado? Com o que que eu posso interag... Oh, meu Deus Eu, quando vado, é meu OB Aquelas... Nunca sei se eu vou pelo caminho que tá o sangue Se eu vou pelo outro Vou mais uma vez pelo mesmo, vamos ver Ai, puta que... Meu Deus, eu vou levar da banheira! Ai, finalmente aconteceu alguma coisa Oh, meu Deus Meu Deus, galera Eu sou um cara pelado, é uma impressão minha Uma mulher morta na banheira Meu Deus do céu Ai, aqui também tá aberto Ai, meu Deus Ai, eu morri Ah, não Um cara peladão me pegou Ai A receita aqui precisa ter cenoura, duas batatas Mais duas cenouras, uma cebola Um par de orelhas e nariz E duas peças de carne Duas peças de carne É pra eu deixar onde? Na panela? Olha, eu não tô fazendo a ordem, mas vamos lá Um par de orelhas e um nariz Meu Deus, tem uma cabeça ali Uma orelha O nariz E a outra orelha O que porra foi essa? A porta bateu A batata é essa? A batata E a outra orelha A batata Ah Ai Que tristeza Capita Eu tô fracassando de alguma forma? Sim, não, não sei Olha, tem interação Meu Deus Eu peguei o corpo da mulher morta Eu tenho que esconder o corpo da mulher morta agora? É isso? Porque ela tava lá na receita, né? Será que agora vai ser minha oferenda? Quando o cara vir me buscar agora ele vai levar ela ao invés de mim? Oh Meu Meu Deus É ele ali mesmo É um pacto isso? Eu tô dando o corpo dela E aí ele me deixa viver? Tão vendo, gente? Tão vendo? Olha os dois olhinhos Ele pegou? Ele pegou? Não sei Eu não sei Eu não sei o que aconteceu O que tá acontecendo? Eu não consigo me mexer Eu deixei o corpo dela ali E tô indo embora? Oh Um braço Peguei O braço vai aqui, então? O que mais eu vou encontrar? Minha Tem um pé ali E é o pé desse corpo Posso pegar seu pé, moça? Eu não posso gritar, cara Senão eu vou tomar multa Olha, o pé fica lá Olha, sumiram o jornal, gente Que isso? Meu Deus Isso foi do jogo? Abriu uma gaveta Não fui eu O que é isso que eu tenho na minha mão? Um pedaço de um braço Olha, tá Um bonito filé Ai, meu Deus Que coisa horrível não Piada com isso não Opa Não tá aqui quem falou Meu Deus Fazendo piada com carne Que provavelmente é humana Onde é que eu vou parar? Isso Falta o pedaço do meio Não me diga que sou eu, hein Eu não tô pra sofrer Não, hein, capieta Olha lá, hein Hum Olha lá, vem Qual que é a próxima, hein? Qual que é a próxima, hein? Demônio, sai Sai Eu não vou deitar aí com você, então Meu Olha o cabelo Ai, gente Apareceu a cabeça Meu Deus Vamos lá Não parece comigo Cabelo vermelho Uma franjinha Ai, ai, ai Meu Deus Ô, homem peladão Bora Bora Ai, ai, ai Bora, cara Tem um homem pelado Na minha frente Eu tô agora De cabeça pra baixo Não, isso é pior A altura da minha cabeça Não tá favorável Eu não vou ir pra frente Eu não vou ir pra frente Tá louco? Onde é que vai dar minha cabeça Aqui, jogo? Tá maluco? E essa perversão aqui? Mas que que é isso? Vamos com calma seiner mãe Ha, 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 ha Ha, ha, ha Obrigado.